Esse vídeo é para você, profissional da área da saúde, em especial que atua no atendimento pré-hospitalar. Isso mesmo, é uma dica de atendimento pré-hospitalar. Para você que vai atender aquele paciente vítima de trauma, aquele paciente que está sangrando bastante, aquele paciente que está ali em rodovia, tem ali sujidades, às vezes está chovendo, tem barro, tem óleo na pista, tem sangue, tem muita sujeira. E você vai necessitar do que? Trocar de luvas. É simples, né? Mas na hora do atendimento, sua mão vai ficar provavelmente suada, você não vai conseguir trocar com facilidade essa luva. Qual que é a dica? Aí o bisu, o grande bisu, para você? Coloca pelo menos duas luvas. Isso mesmo, simples. Calçou sua luva de procedimento, você coloca uma segunda luva ali em cima daquela primeira luva. E assim que sujar essa primeira luva que está por cima, você, é fácil, retira ela, descarta no lixo adequado, tá? Não vai jogar essa luva ali no ambiente, não vai descartar essa luva em qualquer lugar. É para descartar no lixo contaminado, ok? E aí você pode fazer o que? Calçar novamente outra luva ali por cima. Dessa forma, você fica com maior facilidade de trocar essa luva quando for necessário. Eu sou um pouquinho exagerada, eu já cheguei a usar o que? Três luvas de procedimento. Isso mesmo. E realmente estava num ambiente que estava, o paciente está sangrando bastante. E o que aconteceu? Eu precisava retirar essa luva para poder pegar nos materiais. Vou lá colocar o monitor no paciente. Eu vou colocar, pegar o meu monitor com as luvas ali cheias de sangue, eu vou contaminar todo o meu monitor. Vou pegar um outro equipamento, vou aferir a pressão arterial do paciente. Estou com a mão cheia de sangue. Vou pegar minha mochila, vou pegar o aparelho de pressão com a mão enluvada cheia de sangue. Não, né, gente? Então, por isso, facilita muito a vida. O único detalhe que eu percebi, que eu tive um pouco mais de dificuldade, estando com, aquela vez que eu estava com três pares de luva, foi em funcionar acesso venoso. A sensibilidade já não é a mesma, né? Devido a estar com várias luvas. Com uma luva já fica um pouquinho mais difícil você sentir. O tato já não é tão bom quanto se você tivesse sem luvas. Mas, ao passar do tempo, você vai se acostumando com várias luvas ali e você vai se adaptando a isso e você vai perceber que não vai fazer mais diferença estar com um par, com dois pares ou três pares de luvas. Então, fica essa dica aí pra você, dica de ouro para quem quer atuar no atendimento pré-hospitalar e quem é novato pra atender, né, está entrando aí nessa área de atendimento pré-hospitalar, seja no SAMU, seja em concessionárias aí particulares, independente. É o atendimento pré-hospitalar. E para você que trabalha também já faz algum tempo, nunca fez o uso aí de duas ou três luvas de procedimento para atender uma vítima de trauma, fica o teste aí pra você. Pra mim, funciona. Aí, pra você, você pode testar. Se você gostar dessa dica, você pode deixar aí nos comentários. Essa ficou a dica aí de APH de hoje. Um abraço da Thais Travagra, enfermeira no APH. Até uma próxima e fica com Deus. E lembra-se, inscreva-se aqui no canal para você receber os novos vídeos. E também, deixa o seu joinha. Se você achou importante esse vídeo, essas dicas, encaminha também para aquele colega que você sabe que não faz esse uso, mas poderia fazer também o uso dessa dica e se sairia bem melhor nos atendimentos. Um abraço, pessoal! Tchau! 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 Tchau!